O novo jogo do Homem-Aranha, depois do Miles Morales, vai introduzir o Venom. Marvel pode estar planejando a morte da Capitã Marvel pro futuro. E o ator William Defoe, o Duende Verde da trilogia de Tobey Maguire, pode estar vindo para o UCM como o novo grande vilão. Será que teremos o primeiro Duende Verde de volta aos cinemas como um grande vilão? Bom, é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, meu querido nerd, vai logo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui, e agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Segundo a notícia de hoje, a Sony planeja apresentar o Venom no futuro jogo do Homem-Aranha. E não, nerd, eu não tô falando desse novo jogo do Homem-Aranha, que vai ser protagonizado pelo Miles Morales. Na verdade, tô falando da sequência direta do primeiro game, que foi protagonizado por Peter Parker. De acordo com essa notícia, não veremos o Venom agora nesse jogo, e sim em um futuro Homem-Aranha 2 com Peter Parker. E essa notícia vai ainda mais longe, e afirma que veremos o Peter usando o uniforme preto no jogo. E aí já fica a grande expectativa. Faz muito sentido sim, a Sony querer ainda continuar investindo no Homem-Aranha de Peter Parker. Afinal, Marvel Spider-Man foi um dos grandes títulos do PS4, sendo um dos jogos que mais gerou bilheteria para o console. Fora que ele também ganhou a reputação de ser um dos jogos de ação e aventura de super-heróis mais completos e cheios de detalhes. Mas é claro que a história do game, cara, ajudou bastante pra isso acontecer, né? E dentro desse jogo, Peter Parker, por exemplo, enfrenta vilões dos quadrinhos, como Doutor Octopus, Abutre, Escorpião e até mesmo Rino. E em meio de tantos vilões clássicos do Homem-Aranha, é lógico que a gente sentiu muita falta do Venom. Levando em consideração isso, a decisão de introduzir o Venom em um futuro game não seria apenas o grande ponto de venda para os amantes dos quadrinhos, mas também para a grande parte do público. Devemos lembrar que hoje em dia o Venom é um dos vilões barra anti-heróis mais populares que existe. E devemos tudo isso, é claro, ao sucesso do filme do Venom, e é claro, a grande interpretação de Tom Hardy. É inegável que o personagem do Venom tem um grande futuro dentro dos cinemas, e o seu futuro pode ser ainda mais brilhante dentro dos games. Ainda falando do nosso querido Spider-Man, mesmo depois de cinco filmes dentro do UCM, Peter Parker ainda se vê um grande aprendiz de herói. Um salvador da pátria em construção, apesar de, é claro, já ter até mesmo ido pro espaço. Todo mundo aqui viu a participação do personagem dentro das suas aventuras dentro do UCM. E uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês também conseguiram perceber é que o Cabeça de Teia sempre teve um padrinho, vamos dizer assim, pra ajudar ele em cada problema que aparecesse na sua vida. E esse cara é nada mais, nada menos do que o próprio Tony Stark. Inclusive, vimos em Longe de Casa que Tony ainda estava presente no arco das histórias do Homem-Aranha. Porém, vimos também que o Peter ganhou uma outra ajuda depois que o Homem de Ferro morreu, que no caso era o Nick Fury e a S.H.I.E.L.D. E agora que o Homem-Aranha é uma espécie de fugitivo da lei, existe muita possibilidade dele ser caçado, quem sabe talvez, sendo até mesmo preso no decorrer do filme. E se ele realmente for preso, tanto quem sabe pela polícia, ou quem sabe talvez até mesmo pelo próprio exército, ou qualquer outra pessoa que tenha ido atrás dele, ele vai precisar de uma ajudinha sim. E essa notícia que eu tô trazendo agora aqui pra vocês é exatamente sobre isso. Ela diz que a SWORD vai dar um certo apoio pro Peter Parker a respeito disso. De acordo com essa informação, uma vez que a organização estiver introduzida no UCM e estabelecida como substitutos da SHIELD, eles vão recrutar o Homem-Aranha para ajudá-los em missões que exigem seu conjunto específico de habilidades. Inclusive existem rumores de que Abigail Brand e a SWORD estão sendo aninhados para substituir Nick Fury e a SHIELD no futuro. Então faz muito sentido que a SWORD mantenha esse mesmo caminho criado pela SHIELD em ajudar o Homem-Aranha e tudo mais, coisa que foi bem estabelecida em Longe de Casa. Sendo assim, caso o Homem-Aranha seja preso, ou até mesmo perseguido por algum ordem do governo, eles podem muito bem aparecer, no caso a SWORD pode aparecer, e fazer com que tudo aquilo pare, pare mesmo. Até porque a própria SWORD vai ter um poder bem grande dentro do governo. Mas e aí, o que você diz a respeito disso? A SWORD meio que fazendo essa parceria com o Spider? Eu não sei vocês, mas eu acho que seria bem bacana, viu? Um dos filmes mais esperados para a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel é Doutor Estranho 2 e o Multiverso da Loucura. E é lógico que esse filme vai abrir diversas portas para o futuro da Marvel, inclusive, é claro, o próprio Multiverso. Uma das maiores dúvidas dos fãs a respeito desse filme é sobre quem vai ser o vilão. Será que a Wanda vai ser a grande causadora de todos os problemas, ou vai ter alguém por trás dela? Será que talvez possa ser o pesadelo? Bom, até o momento, esse negócio de Wanda vilã, pesadelo vindo também, é tudo especulação. Entretanto, hoje eu vim trazer para vocês uma notícia oficial. Em uma entrevista recente ao Comic Book, o ator Chewitch de Wolf confirmou que vai reprisar o papel em Doutor Estranho 2. O ator comentou um pouquinho como é trabalhar o lado de Sam Raimi, que vai ser o cara que vai ser responsável por trazer um pouquinho de terror para o lado do UCM. E as palavras dele foram exatamente as seguintes, abre aspas. Ele está vindo, estou muito, mas muito empolgado com isso. Obviamente, fomos meio que interrompidos, já que o mundo inteiro está em pandemia. Mas espero que estejamos de volta aos trilhos em breve, por isso estou muito animado com isso. E tudo isso indica então que o Barão Mordo vai estar sim em Doutor Estranho 2. Até o momento não tinha nada confirmado, mas depois que ele disse isso, tá aí nerdizado, ele vai estar sim no filme. Já vimos na cena pós-crédito de Doutor Estranho 2, que o Barão Mordo está atrás de diversos frenticeiros e roubando o poder deles. Quem sabe, talvez, ele até mesmo resolva se aliar ao Dormammu, como acontece nos quadrinhos, ou talvez, quem sabe, seja o responsável por esse multiverso da loucura. Ele pode ser muito bem o vilão que vai atrás da Wanda, vai tentar manipular a mente dele, ou talvez, quem sabe, vá atrás até mesmo de uma outra entidade, que seria, no caso, o próprio pesadelo. Não sabemos ao certo qual vai ser realmente o principal objetivo do vilão dentro do filme, mas tá aí nerdizada, ele está confirmado, e com certeza ele vai trazer muita confusão. Tá nerdizada, mas agora prestem bastante atenção, porque a próxima notícia pode até mesmo querer mencionar alguma coisa sobre o futuro do UCM. Se liga só. No mais recente evento da Marvel Comics, chamado Empyre, uma invasão alienígena está se preparando para destruir a Terra, e a arte da capa seria mostrar algo como a morte da Capitão Marvel, representando o caixão com o nome de Carol Davis. E uma coisa que todo mundo aqui sabe, é que o UCM sempre usa uma base, que seria, é claro, os seus quadrinhos. Vimos na Zaga Case e no cinema que os Kree e os Skrulls se odeiam, mas nessa revista que eu vou citar agora aqui pra vocês, eles estão se unindo sobre a liderança de Hulk e Link, um dos jovens Vingadores. Eles então chegaram à conclusão de que compartilham um inimigo em comum, e esse inimigo é justamente a humanidade. Na mesma história, a Capitã Marvel está agora desempenhando um papel fundamental na série, e depois de descobrir que ela é meio humana e meio Kree, ela agora é uma heroína super requisitada, e reivindicou o título de Supremo Acusador. Um papel que eu tenho certeza que muitos de vocês aí fãs do UCM devem conhecer, afinal, Rana, o Acusador, tinha esse mesmo posto em Guardiões da Galáxia. Todas as dicas da série sugerem que o enredo de Empire incluirá uma grande tragédia. Mas será que essa tragédia seria a morte de Carol Davis? Será que isso por acaso serviria como uma base para alguma tragédia futura dentro do UCM? Bom, até o momento não sabemos de nada, mas com certeza teremos alguma ideia sobre o futuro da personagem lá no segundo filme da Capitã Marvel, que deve acontecer lá por volta de 2022. O ator William Defoe tem o cargo de ser o primeiro vilão cinematográfico do Homem-Aranha, tornando difícil a vida de quem quiser um dia ocupar esse papel. Até existem algumas críticas sobre o traje do Duende Verde lá no primeiro filme do Homem-Aranha, que parecia com o traje de um Power Rangers e tudo mais. Mas uma coisa é fato, é indiscutível a boa atuação de William Defoe, representando o bem louco Norman Osborn. Com certeza seria a alegria de muitos fãs se o ator indicado ao Oscar voltasse a interpretar o personagem dentro do UCM. E acreditem se quiser, meus queridos nerds, mas existe a possibilidade disso vir a acontecer. De acordo com essa notícia, a Marvel está de olho em William Defoe como um vilão vindo do Spider-verso. Só que o maior problema disso tudo é que William Defoe não voltaria a interpretar Norman Osborn dentro do UCM. Tá rolando o boato por aí que ele na verdade voltaria para interpretar o Electro. O que seria, pelo menos na minha opinião, algo bem frustrante, cara. Ver ele como Electro não cola não, viu? Estão falando que o William Defoe retrataria uma versão mais tradicional do personagem, ao contrário do que já vimos no universo Ultimate? Mas veja assim, a Marvel, a gente está vendo, pô, Sam Raimi vindo dirigir Doutor Estranho 2, J.K. Simmons vindo aparecer em Longe de Casa como J.J. Jameson, tá muito bom, tá indo muito bom. Então eu acho que se você colocar o William Defoe para vir interpretar o Electro e ou qualquer outro vilão que não seja Duende Verde, fazendo assim uma certa referência lá com a trilogia, não vai ficar legal, cara. Não vai ficar mesmo. Eu espero do fundo do meu coração que se realmente a Marvel queira, porque queira colocar o William Defoe dentro da Marvel, que ela pelo menos escute os fãs e coloque ele como Duende Verde, eu acho que seria, pô, muito mais da hora, vocês não concordam? Mas mesmo assim, fica aí a informação pra vocês, o William Defoe pode estar vindo pra Marvel a qualquer momento. E eu, é claro, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e tchau!